E aí, tropinha! Beleza? Aqui que eu vou trazendo mais gameplay dessa pessoa aqui no Mavisnap. E eu vou trazer pra vocês aí um deckzinho diferenciado de Black Bolt com Estature, né? Com as cartinhas aí que não tem aparecido muito, né? Tá um pouquinho mais em desuso. Então, dificilmente vocês vão se enfrentando algo parecido com eles, né? Mas é um deckzinho das antigas aí que, quando eu ganhei Estature, o Mobius tinha acabado de chegar aí no jogo. Então, não deu pra utilizar muito. Creio que vocês também podem acabar tendo ela aí na conta e tá aí parado, né? Quem sabe não é a hora da gente dar uma jogada com ela pra dar uma brincada aí. E é um deck que é bem consistente, é bem interessante, né? Por causa do deck ser de Darkhawk. Então, você tá usando Darkhawk e Kog com Rockslide. Você joga pedra pro oponente e ganha muito valor no Darkhawk. Colocamos o Mismarvel aqui, né? Porque antes o deck era chamado de Good Cards, não era à toa. Ele usava cartas boas no geral pra dar mais valor. E a Mismarvel não tem como negar, né? Carta boa, bota Mismarvel. E é isso aí, né? É que não teve mais espaço, senão tinha uma life aqui também, tá? Mas estamos aí com a Mismarvel e a gente tá utilizando o Shang-Chi com o Shadow King também. Que é pra poder acabar com tudo e todos aí, dependendo do que o componente estiver utilizando, né? E estamos com o Lich também. Isso aqui tá quase um Zero Control, né? Esse Lich aqui é porque o Blob chegou no jogo, né? E a chegada do Blob meio que deixou o Darkhawk lá embaixo, né? Pra você counterar isso, você usa o Lich e você tira o Blob do cara de ação e você acaba ganhando as partidinhas por causa disso. Só que aí vocês têm que identificar na partida, porque o Lich é o mesmo preço do Black Bolt. Se você vê ali que vai ser uma partida propensa pra jogar de Lich, você vai jogar com o Lich. Se ver que jogou o Black Bolt vai ser a melhor saída, você vai estar utilizando o Black Bolt, beleza? Tem que saber fazer essa análise direitinho. Porque tomar um Blob na cara, você joga o seu Darkhawk lá embaixo e, né, ele perde muito potencial. O bom é que você tem a Miss Marvel, né? Então, dá pra fazer a boa aí. Quando você tá com o Board e sabe que o deck do oponente não é de Blob, você pode jogar pelo Black Bolt e o Estature mais de boa, porque você vai ter mais poder de fogo e vai ter um turno 5 melhor também. Porque Lich é só 3 de poder e o Black Bolt é 7. E reduzindo a Estature pra custo 1, o seu próximo turno também vai ser mais forte, tá? Então, você tem que saber identificar essas partes aí, onde você vai utilizar o Lich e onde você vai utilizar o Black Bolt. Uma carta também que seria boa aqui seria o Silver Samurai, só que você começa a botar o Silver Samurai, a gente tem que trocar toda a base do deck, né? Porque ele vai descartar o seu Darkhawk, aí você vai precisar de um Ghost Wild, aí o deck vai ficando cada vez mais de combos difíceis de fazer, tá ligado? Aí você dependeria do combo do Silver Samurai, dependeria do combo da Black Bolt, dependeria de outro combo. Aí vem uma de cada combo e não vem o combo completo e você acabaria se dando mal. Então, por isso que ele joga com cartas boas, porque se não vier o combo dele, as outras cartas compensam sendo muito boas, tá? Então, por isso que acaba sendo o The Snipe aqui o deck. A gente tem o Iron Led também, você pode acabar puxando o Lich. E se você puxar o Lich aí, você vai ter muito, muito valor mesmo. E o Zabu aí é a base do deck, né? Que tem Shilishin, Smavil, Iron Led, Darkhawk, tudo custando 4. Então, 4 cartas, precisa aí de ter o Zambuzinho. É um deckzinho bem caro, é um deck difícil de ser montado aí hoje em dia. Mas, né, se vocês têm as cartas aí, vocês podem estar brincando e jogando com esse deck, que é um bom deck para se divertir e ganhar também umas partidinhas aí na hackeada ou na conquista e pegar seus oponentes distraídos, porque realmente faz tempo que eles não vêm aí Blackboard com Estature e esse combo acaba tendo um potencial muito forte, né? Porque jogar uma carta de 6 de poder custando um último turno acaba surpreendendo bastante, né? E fora que esse deck dá para fazer muita play, né? Você tem um desconto do Zabu, joga um Darkhawk custando 3, joga um Shadow King custando 2 e ainda joga uma Estature, né? Pode ser uns combos bem maneiros aí. Ou então joga um Jeff caso não seja necessário o Shadow King e coisas do tipo. Aí vai dar partida aí de acordo com o que está acontecendo, beleza? Mas esse é o deckzinho, eu parto para a gameplay que vocês vão ver na prática como que o deck está funcionando aí, beleza? Então, tropa, só bora, né? Primeira partidinha aqui, só vamos, vamos ver no que que vai dar. Estamos aí já com o Quag. Tem que tomar cuidado, tá? Eu falei ali no começo. Se eu vou aparecer em final, está junto com o Blob no deck, né? E aí pode ser um ponto negativo aí. Mas se o cara não tem um em final, está junto, você mata o Blob do cara com o Lich e está de boa, né? Em final, normalmente, não está tendo muito nos decks de Blob, não. Então, acho que a gente está um pouco mais safe com isso. Nossa, tem que tomar muito cuidado agora. Se eu jogar o Black Bolt, a Estatura vai custando 1 para o oponente, tá? E eu vou ter ativado a passiva dela na minha mão e vou transferir ela para o oponente. Então, não é legal a gente utilizar o Black Bolt nessa partida. O Shang-Chi aqui vai acabar quebrando nossas pernas, né? Então, eu não posso jogar Iron Led na esquerda. Eu vou jogar Iron Led na direita. Porque eu não quero dar range para o Shang-Chi ali do oponente, né? Aí, no próximo turno, eu vou jogar Miss Marvel meio mesmo, tá? Vamos ver no que que vai dar. O Dark Hawk veio, né? Pelo menos isso. Está bom demais. E o Dark Hawk entra no range do Shang-Chi. Aí, aqui, complicou nós, né, tropa? Para nós, isso aqui não foi nada legal. O que que eu posso estar fazendo? No Miss Marvel seria interessante. Mas acho que eu vou de Dark Hawk. Vou de Dark Hawk que ele só vai ter um Shang, né? Nós estamos dando uma mão muito boa para ele, né, velho? Se essa mão fosse nossa aqui, nós estava muito coisa boa, né? Nós tinha Black Bolt com Estatura e com desconto do Shang. Ah, com Shang. Dava para fazer muita play bacana. Eu acho que o voo de Dark Hawk veio mesmo, né? Vamos ver o que que esse oponente vai acabar fazendo aí. Ele jogou uma Encantress, ativando o próprio Zabu dele. Já está de boa, né? Nossa, o Iron Led ainda tem um purezinho maneiro. Nossa, aqui ele jogou muito, hein? Pegou ainda mais carta com máximos, né? Mas deu Shang para ele. Nossa, o Dark está com um set de poder. Ah, isso é bom, né? O Dark Hawk não vai tomar... Como é que fala? Não vai tomar... Não vai ter range para o negócio, né? Eu acho que eu vou jogar esse Jeff pela direita, hein? Eu jogo o Jeff direita e deixo o Miss Mável meio. E a gente joga pela direita. Eu não sei se eu dei poder suficiente para ele ganhar meio. Eu acho que não. Não está tombado nem nada do tipo. Eu acho que esse daqui é o melhor play nossa. A Miss Mável vai fazer valor na direita. Se eu não fiz Miss Play, é 2, 1, 4. Está safe. E vai ter o valor extra meio aí também. O que é bem bom. Eu acho que aqui a gente leva a melhor, né? Tropa, ele já gastou em countries dele. Ele também não tem muito para onde correr. Ele deve jogar aqui Miss Mável meio com alguma coisa direita também. Com o Zabu direita. Ele perderia o poder aqui no Zabu. Então se ele ganhar só mais 5 da Miss Mável, a gente está ganhando mais 11, né? Meio, dificilmente ele vai conseguir ganhar. Eu acho que essa daqui vai ser dejezada, né? A gente deu uma mão muito boa para ele. Mas só de ter conseguido a Miss Mável de volta, já está safe, né? O cara tinha um pouco roubado ela, né? Ainda bem que não jogou Dark Hawk meio e não nas laterais. Dark Hawk não ia dobrar, tá? O poder base dele é 0. O topo de 0 a 0 ainda. Não ia adiantar nada. A parte constante dele não dobra. É por causa do laboratório. Dobraria no... É, aquele... Aquele campo lá de constante, né? Multiplica constante. Ele jogou uma carta pela direita. A gente jogou tudo que nós tínhamos pela direita. Ele jogou um Black Bolt só e GG, né? Não tinha muito para onde ele correr. É o que a gente imaginou, né? Ele iria jogar para a direita ali. Era a única chance dele. A gente jogou Miss Mável dando poder para a direita, mais o Jeff 1 na direita. E foi o suficiente para a gente estar levando a partidinha aí, GGzara. E bora para a próxima, né? Então, tropa, só bora, né? Mais uma partidinha aqui. Só vamos não jogar o Korg na Londres sinistra, tá? Talvez ele ali seria bom, mas... Prefiro o Rock Slide lá. Tentar acertar o Rock Slide seria bem interessante. Miss Mável é boa, mas acho que eu não vou querer ela na Londres. Tomara que ela seja descartada, na real. Descartou o nosso Dark Hawk. Prefiro a ela sendo descartada, tá? Prefiro a ela sendo descartada. Porque ela dificilmente vai fazer valor, porque sempre nossas cartas vai estar em dobro, né? O cara deu o Snap por causa do nosso Dark Hawk ou por causa do Red School dele? Sei lá, a gente tem Fang, né? Resolve depois também. Vamos ver o que ele vai tentar fazer. Suspote. Deve aqui para o final, tá? Que que é isso? Deve ser, né? Suspote dele aqui, top, tá? Descartadas antigas. Bem da hora, a gente tem um Lich, né? Acho que eu vou jogar essa Estatura aqui. Tá de boa, né? Não sei se ela foi a melhor escolha, não. Tem um Iron Led para jogar ali também. Vamos jogar Miss Mável, né? É tipo assim, para ter a carta com custo repetido no mesmo local, ele vai ser bem fácil de acontecer. Acho que eu não vou apostar muito nela, não. Dependendo no final do jogo, a gente aposta nela. Joga ela meio, joga ela na Londres também. Vamos ver direitinho. O certo aqui seria nós arrumar um jeito de deixar prioridade para ele. Vamos jogar nessa Estatura aqui. A gente não vai deixar prioridade para ele, né? O esquema talvez seja da Shang, né? Finalizar de Shang. É que nós ainda temos Alive, né? Só que aqui a gente vai ganhar no Blythe. Eu vou fingir que eu tenho Alive no final da partida. E nessa fingição de Alive aí, a gente vê se a gente consegue levar a melhor. Como eu estou jogando tudo pela esquerda, né? Como se a gente realmente quisesse essa prioridade, né? No caso, a gente não quer, mas a gente vai meter esse louco agora, né? Dá para nós fazer. Tá, agora ele já sabe dessa carta nossa. A gente joga um Glitchizada nele aqui. E dependendo do que ele jogar, a gente mete um Snap nele. Se a gente vê que ele vai pular a turma para jogar uma final, tá? Se a gente vê que ele vai fazer uma Play Suprema aí, né? Aí a gente vai dar ele um Snap na orelha dele. Se a gente tivesse um Alive, tá ligado? Se não tivesse um Alive. Porque de Alive todo mundo tem medo, né? Só não sei se ele sabe que nós temos um Alive, né? Que nós não temos, né? Se ele pagar para ver, aí ele meteu o louco e vai dar ruim para nós. Se não, né? Nós leva a melhor nessa match aí. Vamos ver o que ele vai fazer. Se ele jogar com 10 poderes mais ali, coisas do tipo. De Hulk, né? A gente tem Shang. Ele jogou Magic, né? Ele jogou Double Churri com o Magic. Eu quero perder prioridade, né? Quero perder prioridade. E a gente vendo o que vai dar. Vou jogar só essa Miss Marvel aqui. Ela não parece querer perder prioridade, né? Só que a diferença ali de poder... Vou pensar bem aqui, só para nós ter uma ideia. A diferença está de 1 de poder. Aqui ele vai ganhar 6. A Miss Marvel vai dar 5. Vai dar empate, né? Vai dar empate. Vou jogar só o Zabu. Vou jogar só o Zabu. Aí eu vou ter Shang-Chi, Shadow King. E outras coisas aí para a gente fazer a boa. Não quero pegar prioridade, hein? Eu acho que esse daqui não leva a life não, tá, tropa? Parece que são Shinauta, né? Eu acho que não leva a life não. Então eu jogo Shang-Chi. Movimento de F para o meio. Eu achei que vai cair em meio também. E dou um Shadow King. É, está no limite de cartas. É isso aí mesmo que dá para fazer. A direita nas ignora? Ou eu quero esse... Ou eu quero esse Shadow King na direita? Pode ser que talvez a gente ganhe a direita ali, né? Se zerar, a gente vai bater o quê aqui? No final da gente não ganharia aqui na direita, né? De qualquer jeito. Se a gente não jogar ele, jogar só o Shang. Aí ganha em esquerda e meio. Eu acho que esse cara pode vir de... Eu acho que esse cara pode vir de... De armor também, né? Vou jogar com Shadow mesmo. Vamos ver no que que dá. Eu acho que esse daqui é a play. Vamos ver. Ghost Rider. Puxou o Red Spin. Tá. Aí ele vai pular em outro lugar. Não tem outra carta para absorver. Tem o Cundress ali. Black Bolt. Tipo, no empate ali. O Shang-Chi resolveu o K. Matou três cartas dele. O desempate já é nosso, né? Mas ainda tem mais um Shang. Calma. Relaxa que tem mais, meu bom. E agora vem o Shadow King ali. Eu acho que se eu tivesse jogado o Shadow King direita também. A gente tirava o poder ali de Sunspot. A play também teria sido boa, tá? Eu movo o Jeff 1 para cá e jogo para cá e tal. Mas eu tinei que poderia ser um final com o Lich, né? Eu dei o Lich. Depois ele jogou um final sem pular turno, sem nada. Mas no caso que ele só trouxe um Ghost Rider. Meteu uma play louca ali. G-G-Zara para nós. E é isso. Bora para a próxima, né? Então, tropa, só bora, né? Mais uma partidinha aqui. Até agora o Black Bolt não brilhou, né? Vamos ver se ele consegue dar um brilho aí, né? Ou se realmente... A sensação do meta não foi à toa, né? Acho que depois do Knifezinho dele Ficou um pouco mais difícil, né? De estar utilizando ele. Mas eu acho que ele é uma boa carta, sabe? Não é tipo a melhor de todas. Tem coisa do tipo, né? Mas ainda é uma carta interessante, sabe? O combino dele ali. Acho que é bem versátil e tal. Gosto aí do estilo do Black Bolt. Esse desconto extra e tal. Acho que ajuda bastante. Mas, enfim, né? Bora lá. A gente vai com o Mismável. E aí o próximo turno eu vou de Black Bolt, né? Lady Sif, descartou o Infernalta. Tá, a gente precisa de um Shadow King, né? Shadow King não para... O negócio dele ali, né? Mas está safe, né? A Muramassa. A Muramassa, ela não pode ser destruída, nem ter poder reduzido, tá? A gente pode matar no máximo ali o Infernalta dele. Ah, a Statura já está custando um, por causa que ele descartou, né? Não precisava de jogar ele, não. Mas não vou jogar ele também, que aí eu posso atrapalhar o Botoqueiro dele. Quem sabe, né? Vamos ver aí. A gente tira... O Encantress. Ele jogou aí Bone Blade. Na verdade, a esquerda a gente só ignora, tá? A esquerda não tem como a gente ganhar. A esquerda não tem como ganhar. Deixa eu ver quantas cartas ele tem no Deck 4, no Dark Hawk. Eu acho que não vai brilhar tanto nessa. O King Meio pode ser uma boa. Aqui é custo 5. Nossa, voltou aqui, tipo... O detalhe, que era o Zabu, né? Pra gente poder fazer uma boa play. Ele pode acabar movimentando essa parada pro meio, né? Será que ele vai movimentar ali, tropa? 12. Eu acho que vai, né? Botou um Zabuzinho aqui, né? Essa partida está embaçada pro nosso lado, tropa. Esse aqui não poder ser destruído nem nada, né? Realmente bem melhorzinho, né? Pra fazer uma boa aqui, eu teria que remover o constante dele com uma Encantress ou Rogue. Pra tentar fazer uma play aí. É que veio esse campo do Nova York, né? Se não vem esse campo da Nova York, eu ainda tentaria fácil essa partida aqui. Acreditar um Shang, né? Acreditar um Shang. A gente dá o Shang na esquerda. O Black Bolt pro meio. Ele tá com 7, né? 7 é de boa da gente matar. Pode ser essa daqui a play. Vamos ver. Eu espero que ele joga uma carta poderosa lá na direita. 20. É, o... Direita deu bom. Meio que eu não sei o que vai dar. A gente tirou o poder ali com o doidão. Deu o Shang na direita. Matamos o final da dele. Né? Passamos ali. Ele ganhou o purezinho, mas não ganhou com o Black Bolt. Na encisada, movimento foi God, né? Eu deixei o Korg na esquerda, porque se ele tira a Muramassa da esquerda e joga pro meio, não joga nada na esquerda. O Korg ganhava sozinho com 7 de poder, graças a Mismável, né? Então eu tinha que deixar ele aqui. Não podia movimentar ele pro meio, não. E a play aqui, nossa, foi calculadíssima, né? Shiroking com o Shang-Chi. Outra play super boa aí. A gente conseguiu utilizar o Black Bolt, mas acabou não utilizando a Estature, porque não veio o Zabu. Se veio o Zabu, teria dado pra utilizar ela. Seria uma vitória um pouco mais safe, digamos assim, né? Mas a gente já ganhava aqui e bora pra próxima, né? Então, tropa, só bora, né? Mais uma partidinha aqui. Só vamos, vamos ver o que que vai dar. Temos Asgard e temos Mismável, né? Posso utilizar a Mismável meio pra tentar ganhar a Asgard, hein? Jogando 5 de poder pra lá. Ou eu posso acabar jogando o próprio Iron Led aqui. Então, um pouquinho mais forte, né? Já tem 6 ali de poder. Pode acabar virando um Dark Halt, pegando uma carta boa. Essa Niko Minora aí ficou da hora, hein? Essa daqui é da onde essa Niko é dos esportes? Se alguém sabe, deixa aí nos comentários. Diferenciada, mano. Brilhando assim, ó. Ficou da hora, hein? Ficou maneiro. Eu acho que nem tá com um ink, né? Tá com um efeito prismático. As estrelinhas que ficou brava, né? O estilo da carta também, diferenciado, né? Mas deixa aí nos comentários. O campo do meio foi de arrasta pra cima. Uh! Aí ele vai destruir, né? Achei que ele tinha feito nesse planejamento. Tava o efeito de destruir ali da Niko. Que bravo, mano. Ele tá com... Não, né? De negócio não, mano. Na real, ele pode ter essa parte aqui infinita, né? Mas acho que não é de negócio, não. Vamos ver o que que vai dar. Podia ir um led lit nessa, né? Pistol. Acho que é o deck de combo supremo. Acho que é o deck de combo supremo. Eu vou dar o Dark Hawk porque nessa não pode perder a esquerda, não. Essa esquerda aí é muito importante pra nós. E o Dark Hawk vai ganhar, já que veio subterrâneo e adicionou mais cinco cartas aí no deck, né? Ele é bem importante. A gente vai matar o combo dele com o lit, né? Matar o combo dele com o lit. Eu vou dar o Snap. Vou jogar o lit. Vou dar Snap e jogar o lit porque... Esse deck é deck de combo supremo, tá? Cristal e Magic no mesmo deck. Ou é Hela Tribunal. Ou é Tribunal. Ou é combo supremo. Alguma coisa suprema aí de combo muito louco. Vai dar ruim pra ele com esse lit, tá? Vai te comer e roubou aqui a nossa estatura, né? Não tem problema nenhum. Já acabei com as cartas dele tudo ali. Talvez ele ganha por causa disso aí. Mas até então, né? Já que nós temos... Não quero jogar nada ali agora não. Deixa eu jogar assim. Não dá pra jogar o bagulho no meio, né? Depois eu começo a jogar a carta meio. Queria tirar seu Black Bolt na real. Eu poderia jogar essa estatura, né? Vou jogar assim. Nós conseguimos matar ali algumas coisas dele, né? Mas se for o deck de combo supremo, talvez ele ainda tenha cartas roubadas pra ser jogada, né? Tomara que ele jogue essas cartas roubadas ali, eu transloque, né? Vamos jogar o nosso log dele já sem efeito ali. Ih, eu joguei estatura e não Iron Lad, tropa. Nossa, que misplay. Mas nós íamos comprar o Zabu, né? Mas comprando o Zabu, nossa, tava muito nice. Que as cartas iam estar custando 3, 3 aqui, né? Uh, misplay braba. Joguei esses 6, 7, 8, 9. Joguei o Rock Slide aqui também. Nossa, que misplay entrata. Ou talvez nós perca o jogo nessa misplay aí. Ou não, né? O Elite ganhou pra nós. Era deck de tribunal, tá? Ele tava com os loud tribunal e coisas do tipo. Mas aqui não deu pra ele não, né? Conseguimos alterar ele bacana aqui. E é isso, né? GGzada e bora pra próxima. Infelizmente a gente fez um misplay muito feio ali, né? Eu achei que eu tava jogando Iron Lad, a roupa é vermelha igual, né? Mas um é personagem feminino, outra é masculino e a gente ainda errou, né? Mas tá lá, né? Ganhamos o que importa. E é isso, bora pra próxima. Então, tropa, essa bora, né? Última partidinha aqui. Só vamo, vamo ver o que que vai dar. Temos ali uma Ilha Monstro. Ilha Monstro é bom pra nós, né? Nós temos Shangri-Chi. Que acaba sendo bem nice. Já estamos com a Estatura aí na mão. Ela não foi muito utilizada até agora, né? Mas é uma boa cartinha, né? Quando consegue combar com ela e tudo mais, ter desconto. É claro que não vai dar pra combar sempre em todos, né? Mas uma ou outra aí que ela fizer o valor. Tá bem nice, né? Nós podíamos ter jogado esse quad e meio, hein? Né? Não ia adiantar, mas não ia ter tudo no negócio. É que boa daquele destruição, pelo que parece. Destruição com o Ione e Buck Barnes. Ione e Buck Barnes. Mas... Ixi, esse cara aqui tá jogando o... Ixi, esqueci do Zabu, cara. Esqueci o Zabu. Trudei. Agora já era, né? Eu posso guardar esse Shangri pro final da partida, hein? Já vamos usar boa. Agora seria nada ruim, não. Tem o Duos aqui, ó. Já tem um sexto turno mais consistente, né? Sei não, hein, tropa. Complicou aqui. Eu quero matar esse monstro o quanto antes. Mas se for deck de destruição, matar o monstro... Não é nada bom, né? Não é nada bom. Mas jogar só ele também é estranho, né? Na real, eu vou matar o monstro e vou dar o Lich. Aí a gente mata o Null dele. Né? Então aqui é Snap? É que se eu der Snap aqui, ele vai vir quente no Snap de volta. Porque nós matou e o Lich vai... É, eu acho que o Lich vai abrir as possibilidades aí pra nós, né? A gente também pode tirar a morte dele. Fazer a morte dele e voltar pro custo original ali. Vamos ver, né? Se a gente consegue fazer isso. Aqui ele vai... Construir três cartas por enquanto, né? Ele tirou uma com um do quatro. Aí ele vai jogar a morte no próximo turno, né? Ou se ele estiver metendo muito o louco... Por que ele não joga essa morte aí? Tá, vamos jogar a morte. Ó, se ele não jogar a morte agora é GG, né? Ele tem quatro de desconto, então ela tá custando quatro, né? Ela tá custando quatro. Ele deve ter U, né? Por isso que ele tá dando Snap e tal. Mas aí ele vai tomar o Lich. Lich que vai fazer a boa pra nós. A gente precisa abrir e ver não. Não é nice. Agora eu só preciso pegar o Shadow King. O Shadow King Iron Lead tem uma boa chance. Você pode precisar de chance de pegar o Shadow King. Então, né? Ou nós comprar ele. E é melhor ainda pra nós. O problema é que ele pode movimentar esse Venom aí, né? Esse Venom da massa. Ele pode movimentar o Venom da massa. O que acabaria sendo um problemão pra nós aí. A chance de nós pegar aí a carta certa é boa, né? A chance de nós pegar aí o Shadow King e acabar com o Venom dele é boa. O Bich matou a morte e... É um negócio dele. Nova York pode acabar trolando nós. E o 50% também pode acabar trolando nós, né? 50, 50. Será que essa era a melhor play mesmo? Ele tinha quantas cartas no deck? 5. Dark Rock aqui entrava bem também, né? O mundo do Zabou era bom, mas essa play nossa aqui... É que o Shadow King ali, né? Deu aquela complicada na nossa vida. Esse Nova York também, né? Shadow King não ter vindo, né? Mas vamos ver. Tudo ou nada aqui, né, tropa? Jogar meio Shadow King. Nice. Tá lá, tropa. GG. Era tudo ou nada no Shadow King, né? Que bom que ele tá desativado. Pedra. Deu tudo de ruim ali pro oponente, né? Mano, a chance de ver o Shadow King era bem alta, né? Era bem alta, 50% de chance. Aí deu sorte que veio, né? Ah, na esquerda ele nem ia ganhar jogando tudo, né? Mesmo se não ele ganhasse meio, nós ia ganhar direita e esquerda também. Então, tá safe, né? Coisa linda. Ele deveria ter movimentado isso pra direita, né? Mas no final das contas, é bom que ele ganhou 8 cubinhos. Deu pra finalizar com chave de ouro. Top demais. Leech base na boa. Se viu mais do que o Black Bolt, mais a estatura e mais, né? É isso. Então, tropa. Esse é o deckzinho. O deckzinho é bem daorinha de jogar aí, né? Mas, né? Convenhamos. O Black Bolt com a estatura e realmente eles não saíram do meta aí à toa, né? Eles realmente saíram do meta por um motivo. E não tão agregando mais tanto aí no deck, tá? Nós jogamos algumas partidinhas aqui. Eu acho que a gente nem conseguiu fazer a play, né? A gente jogou Black Bolt com a estatura custando 1. Às vezes a gente tinha até as duas cartas na mão, mas não dava pra jogar as duas junto. Às vezes, né? A gente preferia jogar outra coisa. Eu lembro que eu tinha a estatura custando 1. Eu joguei Shadow King com o Shang. Então, vai ser bem ocasional de partida pra partida. Eu acho maneirinho ainda o combinho dos dois. Mas, infelizmente, aí não tá muito mais forte do que eu já fui um dia, né? E também falta a consistência, né? Porque nem sempre a gente teve o combo. E quando teve, às vezes, a gente teve que jogar de formas diferentes. Porque a gente tem que se adaptar à partida, né? Não é porque tem esse combo que a gente tem que fazer ele. Então, a gente teve que se adaptar e jogar de outras formas. Eu acho que, possivelmente, dá pra tirar aí a estatura com o Black Bolt. Botar outras cartas melhores aí. Que vão funcionar melhor nesse meta. Sendo good cards mesmo. Sem precisar de fazer combo. Sem precisar de fazer nada. Simplesmente coexistir. Provavelmente, seria melhor do que elas, né? Inclusive, né? A base do deck é muito boa aí, né? No geral. Quem sabe quando chega uma caieira, né? Já dá aquela ajudada. A gente pode pôr uma caieira pra proteger drop 1. Ou botar uma life, né? A caieira acho que não vai servir, não, né? Não tem drop 6 e 4, né? Ó, drop 6 e 1 aqui no deck. A maioria é drop 4. Mas, botar uma life aqui, tá ligado? Eu acho que já seria mais jogo do que a estatura com o Black Bolt. Apesar que, de algumas partidas, né? O set de valor do Black Bolt ali. É garantindo uma lock. Descartando uma carta do cara ali. Que poderia ser uma carta-chave. Coisa do tipo. Atrapalhando a consistência e tudo mais. Pode ser interessante, né? Mas, no geral, não fez tanta diferença assim, sabe? Eu acho que daria facilmente pra pôr uma life aqui. E quem sabe eu vou com uma outra coisa, né? Um legend pra controlar os campos. Evitar set turno. Né? Evitar tomar umas tacas aí suprema. Como que não tinha nada. Poderia ser outros mais plays aí pra gente estar utilizando no lugar. Mas é um deckzinho aí que eu queria jogar, né? Fazia tempo que eu tava esperando pra jogar a estatura. Eu joguei um pouco já, uns tempos atrás. E agora a gente voltou e jogou mais um pouquinho com ela. Mesmo, né? O Black Bolt e a estatura não somando tanto assim. O deck é muito bom no geral. E a gente conseguiu ganhar várias partidas aí com esse deck. Sem perder nada, né? O deckzinho tá bem crocante mesmo. E a edição do glitch, né? É... Realmente foi muito boa pro deck. A gente pode enfrentar alguns blobs aí. E por causa do glitch a gente ganha. E alguns decks que não tem blob, mas tem vários combos supremos aí. O glitch acaba ganhando aí pra gente. Beleza? O deckzinho tá bem crocante. Recomendo. Testem aí. Vocês vão gostar. Vão subir de rank. Tá muito brabo aí o deck. Beleza? Mas esse foi o videozinho. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês deixem aqui, like. Se inscrevam no canal. Tamo junto. É nóis. E fui tropinha. É isso.